Bom pessoal, começando aí a segunda aula, como tirar músicas de ouvido. Na primeira aula a gente aprendeu como extrair as tríades, os acordes naturais da escala de dó. E agora nós vamos extrair os acordes do campo harmônico, que já são os acordes dissonantes, são acordes que possuem quatro notas. A regra é a mesma, o que vai mudar é, pega a primeira, pula uma, pega a outra, pula uma, pega a outra, pula uma. Então nós temos aqui dó, mi, sol, si. Dó, mi, sol, si. Agora começando no ré. Ré, pula uma, fá, pula uma, lá, pula uma, dó. Nós temos ré, fá, lá e dó. Já serve aqui pra nós, não precisa continuar. Então seguindo aqui a escala. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Seguindo a ordem, sol, lá, si, dó, ré. Seguindo a ordem, sol, lá. O que vem depois do lá? Si, dó, ré, mi, fá. Seguindo a ordem, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá. Certo? Aqui nós temos as tríades, né? As tríades. E agora a gente acrescentou aqui mais uma nota. Juntando essas quatro notas, nós vamos ter o primeiro acorde aqui. Dó, sétima, maior. Juntando essas quatro notas, nós vamos ter o acorde de ré, menor, com sétima. Juntando essas quatro notas, nós vamos ter o acorde de mi, menor, com sétima. Essas quatro notas, fá, com sétima, maior. Essas quatro notas, sol, com sétima. Essas quatro notas, lá, menor, com sétima. E essas quatro, o si, que era diminuto. Agora ficou meio diminuto. Um bolinho com cortes. Beleza? Então ficou claro? A gente extraiu, na primeira aula, as tríades. Montamos acordes naturais. Agora nós montamos, extraímos aqui da escala, os acordes do campo harmônico, os acordes dissonantes. E na próxima aula, a gente vai estar extraindo os modos gregos. Beleza? Quem quiser adquirir esse método, completo, cavaconline.com.br Lembrando que a gente está aqui numa aula de como tirar música de ouvido. Beleza? Um abraço, galera. E aí